Rose, Marlima e Banda! São João, é bom e não desafino, venho convidar você, pra assistir e dançar, o forró de Rosimar, na terra de São Severinho. Abraço você, mulher, abraço você que é homem, e também todos os meninos. Todo mundo dançando em casa, todo mundo curtindo, o nosso São João virtual, isso é pausado, vem pra nossa alegria, todo mundo aí, de bora! Deus, não me abandone nessa hora, por favor, cuide de mim, traga a paz, devolvo o amor, não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu arranjei uma ladeira pra subir, sem tua ajuda eu tenho medo de cair, o Senhor pode segurar a minha mão. Não quero mais sofrer assim, peço que Deus fale por mim. Não quero mais sofrer assim, peço que Deus, amigo que se guarda. Deus, te peço força pra poder continuar, nenhum amigo aparecer pra me ajudar. Então te peço que Deus, então te peço que me mostre uma saída. Deus, o meu descoço alimentou meu sofrimento, não tenho paz pra ser feliz num só momento. Eu sou mais um que se guarda. Eu sou mais um que se perdeu, caçando a vida. Não quero mais sofrer assim, peço que Deus fale por mim. Tá de luca! Eu sou mais um que se perdeu, caçando a vida. Não quero mais sofrer assim, peço que Deus vai vir pro mim. Oh Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus o meu caminho Pra eu dizer Deus eu venci, tá tudo bem Não quero mais ouvir assim Peço que Deus vá vir por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus vá vir por mim Se embora É o nosso São João Vitoral, isso é Faldário É a terra de São Severino É o nosso São João Vitoral, isso é Faldário O salão tá enfeitado, vai ter muita condição As meninas se arrumando pra ficar mais cheirosa Igualmente é uma rosa Igualmente é uma rosa Quando sai do botão, o zamponeiro falou E não tem ninguém parado Só quer ver ela coxa dentro desse salão Eu só vou voltar pra casa É quando o sol me arranhando Porque não vou perder essa Doide de animação Vai ter morro Pra todo lado Aonde em hoje é ninguém fica parado Vai ter morro Pra todo lado Aonde em hoje é ninguém fica parado Não quero ver ela coxa Não quero mais sofrer assim Pessoal de casa aí pode dançar Pode curtir o nosso borró Manda pra casa, bota aí Hoje vai ter morro Já estou preparado O salão tá enfeitado Vai ter muita condição As meninas se arrumando Pra ficar mais cheirosa Igualmente é uma rosa Quando sai do botão, o zamponeiro falou E não tem ninguém parado Só quer ver ela coxa dentro desse salão Eu só vou voltar pra casa Quando o sol me arranhando Porque não vou perder essa Doide de animação Vai ter morro Só quer ver ela coxa dentro do acordo Já estou preparado Nem hoje é ninguém fica parado Deixa eu parar eяжar Tá muito bem Não quero ver ela coxa dentro do acordo Jáَّ não tem ninguém queimar Deixa eu parar e�만 Vai ter voz pra todo lado A de hoje é de quem fica parado Vai ter voz pra todo lado A de hoje é de quem fica parado Vai ter voz pra todo lado A de hoje é de quem fica parado Vai ter voz pra todo lado A de hoje é de quem fica parado A de hoje é de quem fica parado Abraçando aí o pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude Aqui da cidade do Palvado Um abraço a nossa querida Carolina Ferraz Gouveia, nossa secretária Abraçando também o nosso prefeito Marcelo Gouveia, que marca presença com a gente E a gente o abraça com muito carinho e com certeza o parabeniza por essa live, por esse trabalho, por esse São João virtual Abraçando também o nosso amigo Mainá, grande abraço doutor Mainá A nossa querida Angelina, esse espaço que eu já conheço, mas a cada dia que passa fica mais lindo, fica mais belo Parabéns e obrigado, tá? Um abraço pra vocês Carolina, um abraço pra você também, tá? Vamos embora? Tem mais uma chegando? Essa aqui é do meu querido amigo, compositor, artista, poeta, pau da aliança Que eu tenho certeza que será o hino de São Severino Porque é uma visita, é uma viagem a São Severino do Ramos Simbora, vamos fazer? Diz o Milso Soares na interpretação do Rosemar Lima Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Onde é que é? Sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Preço a Deus pra me ajudar, pra me dar inspiração, pra essa linda canção Eu escrevi e cantar, para homenagear ao Senhor São Severino Desde o tempo de menino, eu ia me visitar Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Nossa Senhora do Ramos Tem Maria e tem José, para aqueles que tem fé, visitar toda semana Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Também pra beber e se banhar E também pra beber e se banhar Venha pra cá, homem, mulher e menino visita o São Severino do Ramos Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Eu sou romero, sou nordestino, que todo ano visita o São Severino do Ramos Tem Jesus Cristo na cruz Tem coração de Jesus E o Senhor São João Batista quem tá pagão Seja culto ou menino Visite São Severino Um lugar de oração Eu sou romero Sou nordestino E todo ano visite São Severino Diz aí Eu sou romero Sou nordestino E todo ano visite São Severino São Severino Diz aí Vem pra fevereiro Se você vir com dinheiro Não vai nem se preocupar É só comprar Sapato ou de aliança Volta com eu uma lembrança Pra onde você morar Eu sou romero Sou nordestino E todo ano visite São Severino Terra maravilhosa Eu sou nordestino Sou nordestino E todo ano visite São Severino São Severino É um santo milagreiro Abençoe todos os romeiros Que venham desse local Livrando todos do mal Usando o sinal da cruz São Severino Jesus abençoe o santo milagreiro Eu sou romero Eu sou romero Sou nordestino São Severino Fiz uma promessa Fiz uma promessa Que todo ano visite Que todo ano visite Que proteja a todos vocês Visite a nossa sociedade Toda a nossa sociedade Saudade Segura no forró Galera É um santo milagreiro É um santo milagreiro É um santo milagreiro Ser... Índio É um santo milagreiro É um santo milagreiro O santo milagreiro O amanhã tem domingo, o sol guardando nossas roupas no aral, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, a voz do anjo sussurrou no teu fim. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, me duvirei a sua manhã de domingo, eu te anuncio no símbolo das catedrais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Simbora! 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 O amanhã tem domingo, o sol guardando nossas roupas no aral, a buma leve das faixões. Tu vens, tu vens, tu vens chegando pra brincar no meu final, o teu cavalo feio nunca devolveu, eu te anuncio no símbolo das catedrais. Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no teu fim. Eu não duvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, me duvirei a sua manhã de domingo, eu te anuncio no símbolo das catedrais. Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Segura aí! Viva demais! São João, virtual de contato, minha terra maravilhosa, minha terra ferida, bonito Wagner de novo! Eu vou fazer você voar, na direção do pôr do sol, e quando a lua desmaiar, vou me esconder no seu lençol. Veja seus lábios, seu hortelã, minha bela fruta tão rara, meu arco-íris, teu farol, já vem raiando a madrugada. Voa, 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 vem, vem voar, voar. Voa, 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 vem, vem voar, voar. Eu vou fazer você voar, na direção do pôr do sol, e quando a lua desmaiar, vou me esconder no meu lençol. Veja seus lábios, seu hortelã, minha bela fruta tão rara, meu arco-íris, teu farol, já vem raiando a madrugada. Boa, 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 vem, vem voar, voar. Boa, 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 vem, vem voar, voar. Simba! Música Que beleza! Tá chegando logo! Oi! Música 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 Mas o maior bom pelo que eu lhe dizer Que vontade você pode crer O maior bom ratão do que eu vi lizei é que em Здесь você pode crer Mais um ao maior bom ratão do que eu vi lizei O maior bom ratão do que eu vi lizei é que em反ade você pode crer Até da noite o borrotão da Bimberto é abusar Quando eu tô crianças peçam, não é por μ', preparedness me communications e constructive Tudo tiveب Easy a Chili a Chili a Chili a Chili a Chili a At Chili O 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 movimento É que em voltaire você pode crer O maior ron pelo teu me dizer A lei da noite pode uma diversa bandeira Pra sabonha só se beija com a mulher De café, cadeirinho, feijão, no bar, Comé, adora, se escuta, sou do chinelo, chiá Chirinica, xirinica, xirinica Da pobreira vai cantar É, dining, xirinica, xirinica Ajendo pão e fico com a mudança Chirinica, xirinica, xirinica da pobreira vai cantar É, dining, xirinica Sê- secured ao e fico com a mudança Faço maior vão rocular pelo que eu te dizer É de igualdade você pode ver O maior vão ro出去 É de igualdade você pode ver O maior vão ro Harris É de igualdade você pode ver É de igualdade você pode ver A 벌 écабora te corrompe A liberta bandeira das safonas, as vezes chega a mulher Filipe a fé e a dor de feijão no bar Homem, a vida é escuro, só no xilogia Tchirilí, tchirilí Tchirilí que é da correlha da cidade Tchirilí, tchirilí, tchirilí O ritmo que a batuja não vai passar É Tchirilí, tchirilí Tchirilí, tchirilí, tchirilí Tchirilí que é da correlha da cidade É Tchirilí, tchirilí, tchirilí A gente quer o ritmo que a batuja não vai passar Tchirilí, tchirilí Segura aí, já vou negar pra você, garoto Vamos embora Essa banda maravilhosa, esse pessoal aqui Realmente bota pra quebrar Eita coisa boa É estar por aqui e abraçar você Que está em casa Apesar dos pesares do que estamos passando Momento difícil Momento de pandemia Mas a alegria tem que prevalecer Dentro dos nossos corações A gente tem que ter esperança A gente tem que acreditar Vamos tomar a vacina E vamos pra frente Seguindo com fé em Deus Com fé em Nossa Senhora Com fé em São Severino Com fé no Divino Espírito Santo Que tudo, tudo, tudo vai passar Tudo vai dar certo Vai chegar a hora Que a gente vai poder se abraçar Enquanto isso Eu abraço você que está em casa Abraço sua família E peço a Deus Saúde pra você E pra todos os seus Vamos embora Essa música Ela tem muito a ver Com despedida Vou falar em despedida Eu quero oferecer Ao saudoso amigo Ex-vereador de saudade Do nosso querido Ananias E não perdi o forró do Rosimar Vou mandando também Para o meu amigo Saudoso Tony Guerra Do Carro de Som Grande amigo Neto Conserva Grande figura E também pra o meu amigo Mas a Sampona A minha voz Você repara e eu canto Eu canto É a mesma voz de quando Teu reinado Teu reinado Começou Saudade da minha priminha Leã Vamos embora O baianozinho de Gonzaga Poder essa parte Mas se eu não desafino Desde o tempo de menino Mexo no meu sertão Eu agradeço ao povo O brasileiro Norte e centro O sul inteiro Andei rei Deu meu baião Se eu mereci Minha coroa de rei Essa sempre é o rei Foi a minha obrigação Se eu mereci Minha coroa de rei Essa sempre é o rei Foi a minha obrigação Minha sanfona Minha voz O meu baião Esse meu chapéu de couro E também o meu jivão Vou juntar tudo Dá de presente ao museu É a hora do adeus De Luiz Rei do baião Vou juntar tudo Dá de presente ao museu É a hora do adeus De seu Luiz O Gonzaga Tchau Fazenda, caça e baló Foi mude do teu passado Atestado da prova Pelo que teve ao teu lado Um burral velho perdido Um carro velho esquecido Pelo solo encarnido Sem tiro Sem paradeiro Falta de junta De boi Que te levavam de luz Obedecida ao carreiro Resistente casarão Vem que as festas Olhavam Quando os vaqueros Brigavam Em corridas de mourão Com todo o velho Ferrando No tronco do palco Com o seu chifre Desamorando Com o maior desespero Com o heroísmo Com o tamanho E defesa Fazendo medo Ao vaqueiro Quem vive Sai respirando Lamentando É distante Vem o tempo Devorendo O teu passado Brilhante Mas louva Adeus para o dia Renasce ainda alegria Mas se o seu guia Vem a volta Da felicidade O sentimento Ao vaqueiro Passando no seu peito Solta um amor De saudade Sei áudio Todos Sei por have bois Segundo Segundo Aguardou Regado Segundo Segundo Tudo em volta é só beber Sol de abril já mata em cor Mas aço preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas aço preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Aço preto que me sou Mas não pode a voar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu aí pudesse olhar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu aí pudesse olhar Aço preto, cego dos olhos Cantar, é tão triste Quanto Deus Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, do zóio meu Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, do zóio meu Afecha-se forró Afecha-se forró Afecha-se forró Afecha-se forró Vamos embora Vamos embora Isso é Eu tenho um segredo Bem-vinda que eu lembro Feio que a noite Passando a quadrinha Sem jeito Me dá uma brincadeira E a régua é parte Quando o amor de velho Estava nos meus braços Olhei que o espaço Inspirar no céu Entre larga Tens e mudar Eu lembrei das palavras Outros que um dia Falei pra alguém Gritando, dando Minha mão me beijou Como ninguém E brilhou nos meus braços Entrou nos meus planos Em nós segredos Confidenciamos Sem resultar Simbolo Unido E ver o que eu quero E ver o que eu quero E ver o que eu quero Olha que eu tenho Que eu quero E ver o que eu quero Sim, 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 sim. E agora, tem o prazer de convidar a minha sobrinha, Alice Lima, pra cantar com a gente. Vem pra cá! Simbora, meu tio! Simbora, querida! Simbora, Faltalho! Boa noite, gente! É isso aí! Desenrola dessa menina! É a sobrinha do Rosimar, é Alice Lima. Olha só! Segura aí! Simbora! Agora eu quero teca com você, vou fugir do palco, hein! Vamos lá! Simbora! Simbora! Vamos pausar? Vamos lá! Simbora, gente! Simbora! Você pra mim, meu brinquedo, meu anjo de ser o fim, meu segredo, a rádio só pra mim, meu amor, nós loucos. Você é de santo marco, que só tem algo pra me despedir na minha sobrinha, meu amor, eu disse agora, tudo mundo novo. Você não gosta mais, meu amor, eu disse agora, tudo mundo novo, eu disse agora, tudo mundo novo, eu disse agora, tudo mundo novo, eu disse agora, tudo mundo novo. Eu disse agora, tudo mundo novo. Eu disse agora, tudo mundo novo. É o São João, virtual de Valdalhão Vai! Presuro, camarão, viz com as idades de cachuca Fui até Maracatu, pra te fazer feliz Fui até Natal, só mandou para ir passar cabal Vim ver se você quase passou mal Eu te pensei Se você não gosta mais de mim Me deixou de convidar, amor E a tarde de dar, mesmo assim A falta de calma é o carro sombrador Meu pai, meu coração Arranqueça a dor, não peça, eu não chora Meu pai, meu coração Arranqueça a dor, não peça, eu não chora Se muda aí a disciplina Simbora O São João, virtual de Valdado Prefeitura do Valdado, Secretaria de Cultura Prefeito Marcelo do Rei Queremos ouvir de novo essa música Combina a sua voz Você pra mim Você pra mim Eu me quero ser hoje 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 Se muda Simbora Vamos de mais um aí? Simbora? 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 Vamos de mais e não pode acabar jamais Eu te quero, amor Eu sempre vou e sou O seu verdadeiro amor Amor E se tudo dá tempo O rio entre nós dois Ao tempo poderá dizer Se você eu não teria Um monte de volta para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra me viver Dentro do meu coração Quando eu te amo demais Seu amor pra me separar E não pode acabar jamais Vem, eu te quero amor Eu sempre fui só O seu verdadeiro amor Amor Mude-se tudo pra depois O rio entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá, poderá dizer Poderá, poderá dizer Que bonito, hein? Essa é Alice Lima Rebentando aí do São João Virtual De Paldário Menina, tu canta muito, hein? Tu aprendeu isso ontem? Aprendi com o senhor Né não? Vamos lá Vamos lá Segura minha tecla Simbora Vamos De mais uma Vamos de shot Fazer o povo dançar em casa Mais um pouquinho E essa é bom E essa é bom, viu gente? Simbora Fica comigo Meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você De nada Tiro a nossa emoção Os nossos sonhos em mim O que fazer de tanta coisa De ter você Um pedaço de mim Meu mel Não diga a Deus Eu tenho um pedaço de mim De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Só não falo Estraia de mim Eu enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga a Deus Eu tenho um pedo De ficar sem o teu amor Nunca sempre ser o seu Só não falo É bom demais É bom demais Então só Eu tenho um pedaço de mim Porque eu preciso de você Eu tenho um pedaço de mim 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 Que coisa boa! Ai, rapaz, que coisa animada, que coisa gostosa, não é? O forró da gente, o autêntico Pé de Serra. Alice Lima, parabéns para você, tá bom? Obrigada. Beleza? Beleza. Vai voltar ainda, daqui a pouquinho. Dá certo. Agora é com o senhor aí. Tá legal? Valeu! Essa menina canta muito, hein? Rapaz, já vê que eu tô ficando velho mesmo, eu tenho que ficar em casa. E dar espaço pra essas meninas, esses meninos novinhos aí, né? Faz tempo, né, Beto? Faz tempo, né? Esse aqui é o mais jovem da banda. Bigode. Eita, turma maravilhosa. É o Bigode, é o Beto, é o Luquinhas, é o Fagner, é o meu querido Marquinhos, é o Mantena, é o Pereirinha e o nosso querido Gabriel, que também é sobrinho do Rosimar, tá ali. Vamos embora? Rafael, um abraço pra você. Giro Mata Norte, um abraço pra galera maravilhosa. Pessoal bonito, hein? Essa galera sabe fazer realmente as coisas acontecerem. Gildênio, obrigado pela sonorização, viu, garoto? Boa também demais. Sacode! Uma letra, duas linhas e o Mísio, gravada pelo Rosimar Lima. É nossa! Pai, se nosso amor não vai se prender aqui, já acabou e deu por que mentir, fingindo, parecendo que tá tudo bem. Pai, não tem empolho nenhum compromisso, eu vou sofrer, mas não morro por isso, por amor, amiga doce, faz de alguém. Pai, não tem empolho nenhum, não tem empolho nenhum, porque esse meu coração. Um dia a gente cai, o outro se levanta e é andando que se aprende a estrada Tem nada, um dia a gente chora, muita gente canta Um dia a gente cai, o outro se levanta e é andando que se aprende a estrada Um dia a gente chora, o outro se levanta Um dia a gente cai, o ovo se levanta E é andando que se aprende a estrada Vai, se meu amor não mais se prende aqui Já acabou, então por que medir? Fingindo, parecendo que tá tudo bem Vai, não me imponho nenhum compromisso Eu vou sofrer, mas não morro por isso Por amor, amiga, amor se faz de alguém Vai, não me imponho, fica esse meu coração Se ele bate quando a pãe da solidão Já sabe cicatrizar a ferida Vai, não me imponho, tem meu corpo, não te aquece mais Mas não tem outro prazo, não olhe pra trás Como antes vou tocar a vida Parece que essa história de amor Pra esse velho peito é sempre desse jeito Tem nada não, um dia a gente chora O outro a gente canta Um dia a gente cai, o ovo se levanta E é andando que se aprende a estrada Tem nada não, um dia a gente chora O outro a gente canta Um dia a gente cai, o ovo se levanta E é andando que se aprende a estrada Um abraço a você de casa, você nos assistindo Carinho muito especial, um beijo no seu coração E essa é pra machucar Nos braços de uma morena com a lourda no dia Ainda me lembro o escenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa e secarado O vestidinho amassado de março de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar O cantinho da cana, o rádio, o abelume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa espelha, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que é a minha vela cela Ao lado do meu velho acoge e me caça-dou Ao lado do meu velho acoge e me caça-dou Que tentação Minha morena me beijando, que é a minha velha E a lua madrinha pela praxinha da filha Autografando o meu escenário de amor Numa espelha, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que é a minha vela cela Ao lado do meu velho acoge e me caça-dou Que tentação Minha morena me beijando, que é a minha velha E a lua madrinha pela praxinha da filha Autografando o meu escenário de amor Nos braços de uma morena quase do meu velho dia Ainda bem linda no escenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupes reencarnando O vestidinho amassado de baixo, o batom O corpo que se fez com uma viola na parede E uma rede convidando a balançar O cantinho daqui no mar do lado e o perfume O cheiro de amor e de perfume perual Numa espelha, meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que é a minha velha cela Em cima da cadeira, que é a minha velha cela Ao lado do meu velho acoge e caça-dou Que tentação Minha morena me beijando, que é a minha velha Uma lua madrinha pela praxinha da beira Não preciso de você O mundo é grande e o ensino me espera Não é você que vai me dar na primavera As cores de dança eu sonhei no meu verão Não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu eixo Já revirei a minha vida pelo ameço Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe isso que eu já vi dele de pedra Só pra viver, sorrir, pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o Galã e a Magambira Quem é você pra derramar meu amor e dar Eu me criei, ouvindo o toque da martela na poeira E quem melhor que meu trabalho na madeira O suar te criou muito mais de dez Eu me criei, fazendo a fome com a parede maniola Fazendo os versos de brilhado na viola Por isso teimos o meu velho vassourão Eu me criei, ouvindo o toque da martela na poeira E quem melhor que meu trabalho na madeira O suar te criou muito mais de dez Eu me criei, na fome com a parede maniola Fazendo os versos de brilhado na viola Por isso teimos o meu velho vassourão Fazendo os versos de brilhado na viola E tem mais uma chegando aí E viva São Zuleiro Sei que aí dentro ainda agora o velho é assim de mim O grande amor não se acaba assim Vem com espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaca e da infância Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Desejo pegando fogo Vem saber direito, amor, tem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra me dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Dizia uma coisa que quiser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Diz aí, diz aí A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Tá lindo! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Tem que agra e faça Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Eu vejo pegando fogo Sem saber direito, amor E o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Dizia uma coisa que quiser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Dizia uma coisa que quiser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Que legal Alice Lima vem de bora Bota pra adorar, batera Em cima Marca em cima 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, segura Aê Chega pra cá Vem, 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 vem Vem, vem Agora eu vou ser Vamos, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Quantos elementos dão lá, ela, mulher Quantos homens eram o inferno, outros serão Voltou no caído, deram no solo da minha mão Temeram entre cabeças, a porra do esforço Apolhado o homem, só que o medo da solidão Temeram meu companheiro, desgatado, dançador Quis desembocar no canteiro, o arroje do meu amor Temeram entre os tempos, a porra do esforço Apolhado o homem, só que o medo da solidão Temeram entre os tempos, a porra do esforço Temeram entre os tempos, a porra do esforço A trisca toda vermelha O olho cego da guerra, procura todo mundo Temeram entre os tempos, a porra do esforço Temeram entre os tempos, a porra do esforço Temeram entre os tempos, a porra do esforço Quantos elétricos amam aquela mulher Quantos homens esperam o inverno sem novo ver O tom caiu no segundo sol do caminho Vai, Alisson! Penderam os de cabeças a faltar, não explorar A folha do nome sobe o medo na solidão O veneno, meu companheiro, desgatando o cantador E desengualtando o primeiro assunto do meu amor Viva, viva! Depois do tempo, seu forte é a cabeleira A folha do a vermelha Hoje é boa fé, a folha do foro Viva, viva! Depois do tempo, seu forte é a cabeleira A costadora vermelha O mundo segue o tamanho da fé, a cura do foro E assim a gente vai encerrando por aqui A nossa apresentação no São João Virtual de Baldanho Daqui a pouco tem pai, a bandinha Valeu, querido! Valeu, querido! Obrigado, meu! Obrigado também! Viva! E viva! Viva! E viva o São João! Viva o São João! Viva o São João! Oi, diz que é da moreninha, diz que é da moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Diz que é da moreninha, diz que é da moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos, amor, de que coisa se fica melhor Tomar umas e outras, cai dentro do morro Tira uma saca no teu porto, asseguro Encontra com o beijinho, porque tem mais trás do muro Diz que é da moreninha, tem, tem, tem Que chova, tem, vai, que eu sou meu, meu, meu Diz que é da moreninha, diz que é da moreninha Puxa, seu poder! Pega as pernas, pede! Pega as pernas, pede! A última do bloco agora, a última do bloco aí pra gente A última do bloco aí pra gente, a última do bloco aí pra você Vamos lá, vamos lá, a última Aproveita, gente, que o pacote é quente e é porra pra toda essa gente se espanhar Essa coisa boa, ei, papê, suba Puxa aqui, apai, amor, e como gente aproveitar Essa coisa boa, ei, papê, suba Essa coisa boa, ei, papê, suba O resto lembra, o seu bolo, o seu bolo e todo mundo assim se bolo com o seu reino legal E o seu bolo é a sua fonega, o seu bolo e todo mundo assim se bolo com o seu reino legal E o seu bolo, o seu bolo e todo mundo assim se bolo com o seu reino legal Aproveita a gente que o barulho é quente E é porroca toda essa gente se espanhar Eita coisa boa, eita peixe o mar Hoje aqui é pai, amor, e como gente é pro me dar Eita coisa boa, eita peixe o mar Hoje aqui é pai, amor, e como gente é pro me dar O resto ligo, o que se pone, o memore Todo mundo aqui se pone com o seu resto legal O seu primeiro final, mas o resto ligo Pode ser do ligo ligo, porta pra improvisar Muito obrigado aos amigos da Secretaria de Cultura e Turismo Eita galera maravilhosa Aquele esporte Grande abraço pessoal da juventude Obrigado a nossa querida secretária Carol Grande abraço Carol, obrigado Obrigado prefeito Marcelo Gouveia, obrigado a todos vocês Um abraço, um beijo E obrigado meu Deus Por mais um trabalho realizado Por mais uma missão cumprida Obrigado Paulário, obrigado a nossa banda Tchau, valeu